Ok, ok, Bruno Gagliasso, você foi visto! Junto com a Giovanna Eubank, claro, no maior festão pra Titi. Eles fizeram uma festa linda, agora pergunta, será que o irmão do Bruno Gagliasso, o Thiago, foi na festa? Essa eu quero ver. Sabe quem foram os primeiros a chegar à festa de aniversário de Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank? Não foram os anfitriões. Gente, a gente tá atrasado mesmo, as pessoas já entraram? A festa teve como tema princesas, como a Pequena Sereia e Elsa de Frozen. E a própria Titi foi vestida a caráter. Tá linda de princesa, isso é uma roupa de princesa? Vamos fazer a foto? Vamos então, vai. Antes da foto, mais uma fofura de Titi. Pronto, pronto. É fofo, né? O casal adiantou que tem planos de aumentar a família. Giovanna disse que tá liberado pra engravidar, vocês já estão providenciando. Tá liberado. Estamos treinando. Família linda, porém incompleta. Segundo publicações, Thiago Gagliasso não teria sido chamado para o evento. Vale lembrar que meses atrás, o loiro tornou pública uma briga com a cunhada. E parece que a paz entre eles ainda não foi selada. No momento, família, você sente falta, Bruno? Sente falta? Beijo. Beijo. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10